Você bem sabe que por você eu ando louco Vivo com água na boca e sem poder te beijar O que que há? Não me interessa Viver assim, desta maneira Eu não aturo, já estou ficando duro Sem a gaita pra gastar Perfume e cinema, você pede toda hora Nem sabes que eu não sou borracha Pra você tanto espichar Vivendo assim, desta maneira Eu não aturo, já estou ficando duro Sem a gaita pra gastar Perfume e cinema, você pede toda hora Nem sabes que eu não sou borracha Pra você tanto espichar Você bem sabe que por você eu ando louco Vivo com água na boca e sem poder te beijar O que que há? Não me interessa Viver assim, desta maneira Eu não aturo, já estou ficando duro Sem a gaita pra gastar Perfume e cinema, você pede toda hora Nem sabes que eu não sou borracha Pra você tanto espichar Eu não aturo, já estou ficando duro Eu não aturo, já estou ficando duro Eu não aturo, já estou ficando duro